Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, sou Igor do Canal do Solê. Hoje eu vou estar anunciando para vocês os novos preços da Toyota após redução de impostos federais. Na redução de impostos pelo governo só entraram dois carros da Toyota, o Yaris Hatch e o Yaris Sedan, abaixo de 120 mil reais. A Toyota sempre foi famosa por cobrar caro em seus carros. Parte da linha Yaris se adequa ao programa de carros populares, mas aparentemente a montadora japonesa fez apenas o mínimo, aplicou apenas os descontos e impostos para reduzir os preços de seus carros. Já o modelo do Yaris XL de R$ 97.990,00 por R$ 94.990,00 tendo R$ 3.000,00 de desconto. Yaris Hatch XS de R$ 109.290,00 por R$ 106.290,00 tendo R$ 3.000,00 de desconto. Já o Yaris Sedan XL de R$ 97.990,00 por R$ 93.990,00 tendo R$ 4.000,00 de desconto. Já o Yaris Sedan XS de R$ 112.790,00 por R$ 108.790,00 tendo R$ 4.000,00 de desconto. O Toyota Yaris 2024 é vendido apenas com motor 1.5 aspirado, que produz 110 cavalos com etanol e 105 cavalos com gasolina. O câmbio é sempre o CVT, com simulação de 7 marchas. E aí, meus amigos, o que vocês acharam dos valores apresentados? Apenas R$ 4.000,00 de desconto. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Se você for novo nesse canal, por gentileza, se inscreva, deixa seu like e seu comentário. Vou ficando por aqui e aguardo a todos vocês para o próximo vídeo aqui no canal. Valeu, fui!